A tranquilidade típica do domingo deu lugar à festa do futebol. A grande torcida verde e amarela comemorou a vitória do Brasil contra a costa do Marfim nas ruas do Litoral Norte e no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, antes mesmo do jogo, torcedores animados foram conferir outra seleção, a Esquadrilha da Fumaça, que encerrou a Expo Aero na cidade com um show de acrobacias de dar frio na barriga. Mais tarde, a multidão foi festejar a vitória da seleção brasileira na Praça Afonso Pena, no centro da cidade. Alegria no rosto, música e ritmo marcaram a festa. Eu estava decepcionado com o Brasil, mas hoje aumentou mais a minha fé no Brasil! Em Taubaté, os torcedores se reuniram na Avenida Itália, e as famílias inteiras dançaram ao som do Axé e das Martinhas na comemoração com o Cara de Carnaval. Já em Caraguatatuba, pipoca bem brasileira e capricho no visual para ver o jogo na Praça Cândido Mota. A cada gol, explosão de euforia e a confiança de que o Brasil pode conquistar o Hexa.